Sou Sua Luz Sou Sua Meia, Sou Sua Sereia, Cheia de Sol Sou Sua Lua, Sua Carne Crua, Sobre o Lençol Sou Sua Melha, Sou Sua Ofélia, Sou Sua Foz Sou Sua Fonte, Sou Sua Ponte, Pro Além de Nóis Sou Sua Chita, Sua Kriptonita, Sou Sua Lóis Sou Sua Joia, Sou Sua Noia, Sua Outra Voz Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Plenamente Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Simplesmente Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Sou Sua Luz, Sou Sua Cruz, Sou Sua Flor Sou Sua Meia, Sou Sua Meia, Sou Sua Sereia, Cheia de Sol Sou Sua, Sou Sua Lua, Sou Sua Carne Crua, Sobre o Lençol Sou Sua Melha, Sou Sua Ofélia, Sou Sua Foz Sou Sua Fonte, Sou Sua Fonte, Sou Sua Fonte, Pro Além de Nóis Sou Sua Chita, Sua Kriptonita, Sou Sua Lóis Sou Sua Joia, Sou Sua Noia, Sua Outra Voz Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Plenamente Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Simplesmente Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Sou Sua, Sou Sua, Sou Sua Sou sua, sou sua, sou sua Sou sua Sou sua